Olá, eu sou Lília Ramadã. Na administração pública existe uma linguagem específica sobre o processo orçamentário. Neste vídeo, iremos apresentá-la a você. Vamos abordar alguns conceitos e classificações da execução orçamentária. Que tal começarmos falando sobre receita? Receita é a soma de ingressos orçamentários arrecadados para atender às despesas públicas. O governo dimensiona a despesa pública em função da previsão de arrecadação das receitas. Muito do que é arrecadado já está comprometido. A isso, damos o nome de vinculação orçamentária. Uma parcela da arrecadação do governo vai para áreas e órgãos específicos ou despesas obrigatórias que devem ser realizadas por imposição constitucional ou legal. De acordo com a legislação, as vinculações orçamentárias para os gastos com saúde e com educação, por exemplo, correspondem respectivamente a 12% e 30% aplicados sobre o somatório das receitas de impostos do Estado. Uma parte da receita também é comprometida com o serviço da dívida do Estado. Atualmente, a dívida do Estado passa de R$ 200 bilhões, sendo constituída principalmente com a União. Há um limite máximo de comprometimento da receita com o serviço da dívida, que é de 13% da receita líquida real. Agora, vamos falar um pouco sobre a despesa pública. A despesa pública é o conjunto de despêndios do Estado para saudar gastos fixados na Lei do Orçamento, visando à realização e ao funcionamento dos serviços públicos. A despesa passa por algumas fases e as classificações orçamentárias permitem visualizar essa despesa a partir de diferentes abordagens ou ângulos. Cada classificação orçamentária da despesa pública possui uma finalidade específica e pode ser associada a uma forma de enxergar o orçamento. Podemos entender essas classificações com algumas perguntas. Quem é responsável pelo gasto? Para responder a essa questão, utilizamos a classificação institucional, que é uma forma de visualizar a estrutura administrativa do governo. No orçamento, atribuem-se as despesas por órgão e unidade orçamentária. E na execução, a despesa ainda é desdobrada por unidade gestora executora. Por exemplo, a Secretaria de Segurança é um órgão que possui, entre suas unidades orçamentárias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica e os Bombeiros. Por sua vez, dentro da Polícia Militar, temos várias unidades gestoras executoras, que neste caso, são os comandos da Polícia Militar. A que área se refere essa despesa? Nesse caso, a resposta está na classificação funcional, que é composta por um rol de funções e subfunções de aplicação comum e obrigatória para todos os entes federados, e que possibilita a consolidação nacional dos gastos públicos. Ela demonstra em quais áreas de atuação governamental estão sendo aplicados os recursos públicos. E qual a finalidade do gasto? Ou seja, para que a despesa será realizada? Para saber a finalidade do gasto público, recorremos à classificação programática. Nela, a alocação de recursos é feita por programas e suas respectivas ações. Qual é a origem do dinheiro que financiará os gastos? A resposta para isso está na classificação por fonte de recursos. Ela indica de onde vêm os recursos que irão financiar os gastos. Se virão do Tesouro do Estado, de recursos vinculados ao governo federal, de operações de crédito, os empréstimos ou de outras fontes. Você sabe quais são os programas da sua secretaria? O que ela precisa comprar ou contratar? Para responder isso, recorremos à classificação econômica da despesa. Ela possibilita a análise do impacto das ações do poder público na economia, sobretudo em relação aos investimentos, dividindo as despesas em duas categorias, despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são destinadas à manutenção das atividades dos órgãos e entidades públicos, não produzindo acréscimo ao patrimônio, ou seja, mantendo o que já existe. As despesas de capital contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, resultando em acréscimo patrimonial. Agora que já falamos sobre as classificações da despesa pública, vale dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal assegura a liberação em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso ao público. Para isso, o Estado de São Paulo possui o Portal da Transparência, que permite o acompanhamento das receitas e despesas do Estado. Espero que agora você esteja familiarizado com os termos relacionados ao orçamento do Estado e possa utilizar essas informações no dia a dia do seu trabalho. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto